Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown no terceiro episódio aqui do nosso desafio. Tudo tá indo bem, tudo tá tranquilo, né? Chegou o momento de entrarmos na era industrial e pra isso eu preciso alcançar esse cara aqui, ó. Adianta alguma coisa eu alcançar esse cara aqui neste momento aqui? Ainda não. Ainda não, tá? O ideal mesmo é o quê? É que eu comece a produzir meu suco de pera, tá? E comece a fazer as pesquisas do laboratório, tá? Então, o que eu vou precisar aqui? Eu vou tentar deixar o laboratório aqui próximo, aqui, ó. Dessa área. Vamos copiar esse cara aqui. Vou tentar puxar o laboratório pra cá, ó. Nessa área aqui, certo? Puxar ele pra cá, ó. É, laboratório, cadê? Aqui, ó. Laboratório. Vamos colocar ele, tipo... Nossa, eu queria colocar ele aqui, na verdade, ó. Por que que eu quero colocar ele aqui? Porque aqui ele vai ficar próximo desse cara aqui, porque eu vou precisar pra produzir o tomo ali. Cadê? O tomo nível 1, tá vendo? Eu preciso de erva. Erva e livro, né? Então, o pasto vai ter que vir firme também nesse episódio, hein? Vamos tentar fazer o pasto aí funcionar nesse episódio já também. Né? O pasto, ele não precisa de terra, né? Ele só precisa de água, né? Precisa ter uma entrada de água nele. Então, acho que chegou o momento de liberar o fluido, né? Cadê? É, poder do vapor não... Eu já liberei os fluidos? Já liberei os canos? Já liberei? Pensei... Ah, caramba. Pensei que eu não tinha feito, mas preciso começar a construir também os canos, né? Sabe que eu preciso, na verdade, eu preciso de uma área maior pra pegar essa madeira aqui, ó. Porque já já essa madeira vai arregar, né? Essa madeira não vai dar conta. O problema é isso aqui, ó. A gente tem um problema com relação ao preço de subir terreno atualmente, tá? Não é barato não, tá? É bem carinho, inclusive. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, pegar a ferramenta de controle aqui de terreno. Vamos puxar ela pra cá, pra baixo, ó. Pra cá. E ela já fica disponível mais fácil aqui pra mim, ó. Então, vamos nivelar esse terreno pra cima. Deixa eu aumentar a área aqui. É um pra baixo, na verdade, né? Aqui, ó. Essa distância aqui, pra eu poder plantar o trigo, ó. Certo? Aí eu consultei uma área aqui de plantio de trigo maior agora, ó. Então, vamos lá. Agricultura. Plantar cereais. Aí, ó. Aumentei minha área de plantação de trigo agora. Dá pra plantar aqui embaixo? Dá. Certinho. Perfeito. Tá todo dentro da área da fazenda, ó. Tá? Ok. Eu poderia tirar essas casas daqui, na verdade, ó. Não tem por que essas casas ficarem aqui. Se eu puxar... Deixa eu ver. Dá pra puxar uma rua por aqui? Será? Puxo uma rua aqui, ó. Fecha. Não, não fecha aqui não, Marcella. Senão o barco não encaixa. Aí. E aí eu posso puxar uma rua aqui. E aí ficaria... É, não tem necessidade. Eu posso deixar uma casa virada de costas pra outra. Mas ok. Ué, não deu aqui? Por quê? Aí, boa. E aí é que eu fecho aqui por enquanto, ó. Que é a distância máxima que eu consigo chegar das casas. E aí eu posso abrir mais uma área pra cá, ó. Deixa eu puxar esse bloco aqui. De madeira pra cá, pra baixo. No lugar desse aqui. Que aí eu não preciso mais ficar entrando ali, ó. Então esse cara vem pra cá, ó. Até aqui. Vamos tentar copiar isso aqui? Copia daqui até... É, aqui eu não posso porque eu não vou pegar junto ali a... É aqui só. Ctrl-C. Não tá deixando eu copiar por quê? Aí, Ctrl-C. Levanta. Qual que é a altura aqui que eu tenho que trabalhar? Essa é a parte ruim, né? Do copia e cola. Eu acredito que seja aqui, né? É isso mesmo. Só que tá vendo, ó. Ele vai mudando a altura conforme vai ficando lá embaixo, ó. Olha lá, ó. Aqui eu consegui puxando, ó. De boa. Só que chega aqui eu tenho que subir um de alto. Dois, na verdade, ó. Até a distância máxima aqui, ó. Aqui ainda dá. Aqui ainda dá. Aqui também. Ó, tô gastando madeira, tá? Cada um desses aqui que eu tô pondo tá aí na madeira. E aí agora eu vou começar o processo de transferência dessas casas aqui, ó. Traz pra cá. Traz pra cá. Olha lá, minha área aumentando lá. Aqui. Aqui. E aqui. Dá pra trazer essas duas também que estão aqui me atrapalhando? Você vem pra cá. Dá pra pôr aquela outra aqui, por enquanto, ó. Acho que ela recebe ali o material, sim, ó. Tá recebendo? Deixa eu ver. Tá. Tá recebendo, ó lá. Tá recebendo aqui. Tá recebendo aqui. Tá recebendo aqui. Beleza. Todas as casas estão de um lado só agora. Perfeito. Aí sobrou esse espaço. Vamos plantar. É... Agricultura. Cereais. Dá pra aumentar a área, né? De plantação. Dá. Pronto. Aí, agora sim. Agora eu tenho uma área de plantação de cereal mais interessante. Mais condizente aí, né? Com a minha necessidade. Ih, faltou um. Faltou dois, na verdade. Aí, pronto. Beleza. Certo. Acho que cereal, por enquanto, eu não preciso me preocupar. Então, o pão tá garantido. Laboratório. Agora eu preciso do pasto. Por isso que eu aumentei a minha área de plantio aqui. Porque eu preciso de um pasto aqui urgente. Eu acho que dá pra pôr o pasto do lado de cá, ó. O pasto, ele precisa de muita água. Então, ter o pasto próximo da fazenda. Na verdade, eu preciso do moinho de cereais, né? Porque, putz, onde é que tá aquela troca? Acho que eu já vou fazer pra lá, hein? Putz, pior que a minha troca essencial. Ela tá junto com a troca do peixe frito. Essa troca aqui é muito boa pro pasto, ó. Que aí eu não preciso ter o moinho de cereal. Porque o moinho de cereal, ele consome muito cereal. É, vamos... Vamos utilizar essa área aqui, vai. Vamos já expandir aqui em volta desse cara aqui. Pega aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar essa altura aqui, ó. Opa, fiz besteira. Na verdade, eu vou puxar aqui, ó. E aqui. E aqui. E aqui. Pelo menos por enquanto. Pelo menos pra outro lugar pra começar a trabalhar, né? O jogo não me deixa quebrar os negócios. Pronto. Pronto. Aí, beleza. Então, aqui, o que que eu preciso? Eu preciso de uma entrada de combustível. Porque eu vou precisar fritar esse peixe. Então, aqui vai um barquinho. Pera aí, vamos lá. Vamos com calma. Aqui vai um barco, certo? Esse barco, ele vai entregar direto numa cozinha. Esse barco vai entregar direto na cozinha. Eu vou pôr nessa posição aqui. Ok. Nessa posição aqui. Então, barco, peixe, cozinha. Ok. Vamos colocar cinco trabalhadores aqui, né? Tanto faz. Depois, se precisar, eu tiro. Não tem problema, não. E aí, aqui, vai ter uma entrega direta com esteiras de pano. Aqui, ó. Esteira de pano. 3 de altura. Certo? Vai sair o peixinho ali já direto. Vamos selecionar o item aqui. Filtrar. Peixe frito. Cozido, na verdade, né? Para isso aqui ter início, eu preciso de uma entrega aqui de combustível. Eu acho que a melhor maneira de eu fazer isso aqui seria eu ter um florestador só para isso, viu? Só para produzir esse combustível aqui. Porque, de qualquer maneira, dessa cozinha aqui também vai sair o suco de pera. Então, eu entregaria a pera aqui também direto. Então, seria muito inteligente se eu levantasse terreno aqui mesmo. Seria muito inteligente levantar terreno aqui. Então, eu colocaria, tipo, o florestador. Quer ver? Fazer assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu colocaria o florestador aqui assim, ó. Será que isso aqui vai dar certo? Eu colocaria o florestador aqui, ó. Assim. Eu não lembro se o florestador tem que ir em cima de terreno já, hein? Ou ele só precisa que as árvores estejam no terreno. Eu acho que ele só precisa que as árvores estejam no terreno. Porque a fazenda, ela só entrega... É porque a fazenda tem que entregar água e fertilizante, né? Por isso que ela tem que estar no chão. O florestador, não. Então, vamos copiar, é... Vamos pegar aqui a esteira. Vira ela pra cá. Um, dois, três de altura. E vai entregar aqui direto. Certo? Então, aqui vai entregar madeira direto pra produção. Aqui, ó. Madeira. Perfeito. Tá? Aí, aqui agora que tá o macete, ó. Eu preciso começar a levantar terreno aqui, ó. Então, vamos voltar lá na minha primeira faixa aqui. E o terreno, ele vai começar a vir daqui, ó. Se eu aumentar a área já dele aqui agora, ó. Pra esse tamanho mais, vamos ver quantas eu vou gastar. Na verdade, eu não vou conseguir gastar nada aqui. Porque eu não consigo aumentar o terreno nessa distância. Aqui eu consigo, ó. Vamos ver, ó. 1.3. Ui! Já foi metade. Já caiu pra metade. Tá, ok. Beleza. Aqui eu acho que eu não tenho moeda suficiente pra fazer essa próxima aqui, ó. Vamos diminuir ela mais um. 400. 200. Acabou o dinheiro. Ah, é por isso que eu não podia colocar, ó. Por causa disso, ó. Mas tá bom. Aqui eu já consigo começar alguma coisinha aqui. Já dá pra fazer alguma coisa aqui, sim, ó. Agricultura. É... Plantar pera. E árvore, né? Árvore eu vou gastar mais que a pera, com certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 árvores e 9 peras? 9 pereiras? Pode ser, né? Plantar aqui a pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Beleza. Eu preciso de mais um... Mais uma esteira aqui, ó. É... 1, 2, 3... Essa aqui... Ela vai agarrar o quê? Pera. Aqui, ó. Pera. Certo? E aqui nós vamos ter, além da receita... Aqui, ó. Suco de pera. Pimba. Certo? Só que o suco de pera eu não preciso transportar ele com esteira. O suco de pera, ele é um líquido. E ele pode ir por dentro de canos. Ah, deixa eu só colocar a receita aqui, ó. Que ele vai puxar madeira e pera, ó. Tá? É as duas coisas que ele vai puxar. Já vamos botar 10 nego ali dentro pra ser rápido o processo. Dessa forma. E aí eu já vou começar a garantir os meus lingotes de ferro. Vamos ver aqui qual que é a distância. Putz, eu preciso produzir muito mais madeira, hein? Mas eu preciso produzir muito mais madeira. Seria já interessante o Coin Buster? Acho que já, hein? Vamos pagar? Paguei. Coin Buster. Vamos dar um Coin Buster nesse cara aqui, ó. Como é que tá a minha produção de moeda? Uh, cada vez cai mais, hein? Ó. Pimba. Mas por enquanto tá em... Deixa eu colocar aqui pra 30 segundos. A minha média ali é mais ou menos 100. A cada... Dá pra apagar. Dá pra apagar. Vou apagar aqui, ó. Na verdade eu não consigo tirar a madeira daqui. Ah, é um cara só que tá carregando aqui, ó. Esqueci desse mané. Sai fora, vacilão. Vamos fazer uma taxa de transferência boa aqui. Carrocinha. Pimba. Você pega a madeira e joga aqui. Como é que ficou aqui agora? Agora sim, ó. Agora? Agora sim eu tô com uma produção boa. Vou apagar aqui o máximo aqui, ó. De Coin Buster. Eita, isso que é produção decente, hein? Respeita a produção, pô. Eu não consigo nem entregar o papel aqui, ó. Tão rápido porque tem esse cara aqui atrás. Será que eu consigo selecionar ele? Ele tá entregando o papel. Olha lá. Ele entregando o papel escondidinho ali, ó. Olha lá. Olha o Stalker. Por que que eu fiz isso? Eu aumentei essa produção? Porque eu preciso de um caminho pra trazer esses lingotes aqui, mano. Pega aqui, ó. E eu preciso disso aqui, ó. Ó, já não dá. Essa distância aqui já não rola já. Aqui já dá. 200 aqui, ó. Pimba. Certo? Então já tem um caminho já. Já tô, né? Depois a gente vai melhorando a coisa. Mas por enquanto eu preciso de pelo menos uma entrega. Eu preciso tirar daqui esse material. E por falar em tirar daqui esse material, vamos fazer um chãozinho aqui, ó. Que eu preciso armazenar, né? Aqui. Vai sair duas coisas daqui, né? Alimentação animal e placas. E lingotes. Então vamos aumentar isso aqui um pouco mais, né? Um pouco mais. Aqui e aqui, ó. Já dá pra pôr o celeiro aqui na diagonalzinha, né? Já. Recursos insuficientes. O que que falta? Nossa, falta madeira. 16, 17. Ih, caramba. Tô gastando tão rápido assim? Onde é que tá indo tanta madeira? Ah, é nessa entrega aqui, ó. É, aconteceu exatamente o que eu falei, ó. Já arregou aqui a produção de árvore, ó. Eu preciso aumentar o terreno até essa área aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Assim, ó. Aí, boa. Vou dar uma aumentada aqui. Aos poucos a gente vai ganhando o terreno, né? Cada vez mais vou me enfiando aí, me embrenhando na mata. E aí, eu vou aumentar essa área aqui também, ó. Aqui, ó. Pimba. Aê, garoto. Agora sim, pô. Agora nós estamos... Agora o negócio vai funcionar. Esse aqui vai até onde? Vai até aqui ainda. Pronto, aí. Aumentei minha área de plantio de árvores agora. Vai melhorar a minha situação, né? O plantador, acho que já dá pra colocar. Não dá o plantador de árvore? Ah, não. Preciso do fertilizante. Tá certo. Enquanto eu não fizer o pasto, não vai rolar aí. Eu falei que ia fazer o pasto nesse episódio, né? Mas é que eu tô primeiro priorizando aqui, ó. Pra poder fazer o pasto, ó. Como é que tá aqui, ó. 64% já, ó. E as árvores, 68%. Beleza, já já começa a nascer e começam as entregas. E começa a produção. Faltou uma coisa, né? Faltou os canos. Eu fui lá pra fazer e não fiz. Ahn... E agora, o que que eu faço? Faço por aqui mesmo, faço por lá. É porque aqui é a minha maior produção de árvore atual, né? Essa aqui. Tô pensando seriamente em fazer separado aqui, viu? Vou colocar aqui, ó. Um... Uma serralheria. Aqui. E ela vai ser responsável. Aqui, ó. Receita. Isso aqui, ó. Tubo de fluido. Pimba. Tubão de fluido. E aí eu só preciso de alguém que entregue a árvore aqui agora. Ou eu posso tirar daqui também diretão, né? Nada me impede eu fazer isso aqui, ó. Um, dois, três de altura. Ele vai encaixar daqui pra cá, ó. Pimba. Certo? E aí, quando tiver os troncos, ele já vai fazer a entrega ali direto. Só que aí eu preciso armazenar isso. E aí, pros tubos, eu já preciso de uma armazenagem mais parruda, né? Preciso de um negócio mais decente. Então, já vou puxar aqui pro lado. Puxar aqui o celeirinho. Pimba. E aí, aqui eu já começo a armazenar já meus próprios tubos pra transporte de líquido. Um, dois, três de altura. Nice. Olha lá. Já tô armazenando. Aí sim. É, aqui eu armazeno duzentos por enquanto, né? Quanto é que tá custando o upgrade? Cem moeda e vinte de madeira. Dá pra pagar o primeiro. O segundo já usa tijolo. E o meu tijolo eu preciso tomar cuidado, ó. Preciso tomar cuidado que essa daqui é a única pedra que eu tenho no mapa. Essa daqui. É a única pedra que eu tenho, tá? Se eu ficar gastando os meus tijolos à toa, fazendo chão de pedra, essas coisas, eu vou tomar um lock na pedra, tá? Que eu não achei nada pra fazer a parte da pedra, tá? Eu não achei nada que me desse pedra ainda. Então, tem que tomar muito cuidado. Noventa e cinco por cento a pera, noventa e oito por cento aqui. Vamos lá. Dois celeiros. Eu quero um aqui e um aqui, certo? Esteirinha de pano aqui. Três de altura. Um aqui e um aqui. Este aqui vai puxar lingotes, certo? Ok? E este aqui vai puxar alimentação animal. Coisa linda, certo? Por que que não está produzindo? As receitas estão selecionadas. Não começou a produzir ainda porque suco de pera está selecionado. Ah, faltou o peixe aqui. Na verdade, nem dá conta, né? Uma esteira dessa aqui não dá conta de puxar a quantidade que vai produzir. Tá? Então, já vou dar o upgrade aqui, ó. Tá? O de madeira eu vou pagar. De madeira eu pago. De boa. Só que esse cara aqui, ele não vai dar conta da saída. Olha como é que já está aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui. Tiro esse aqui e vou colocar um... Uma carrocinha. Ih, cara. Acabou minha madeira. Boa. Estava indo tão bem. Um trabalhador também não dá conta, tá? Eu posso colocar também... Vou fazer o seguinte, ó. Vou pôr uma esteira no chão. Um, dois, três de altura. E outra aqui. Ué? Por que que não deu? Um, dois, três de altura. Aí. E aqui eu vou selecionar a alimentação animal. E aqui também. Certinho. Tá? E agora, pra fazer a entrega do suco aqui. O que que eu faço? Aperto a tecla G. E seleciono o caninho aqui, ó. Pimba. E pum. Caramba. Precisa estar no chão. A cozinha, Marcelo. A cozinha precisa estar no chão. Putz, mano. Precisa estar pelo menos um quadradinho no chão. Eu até consigo fazer o transporte por tubo de fluido. É por fora, tá? Dá pra fazer. Mas é mais chato. Mas eu vou fazer pra vocês verem como é que é. Tubo. Tá? Eu vou plugar ele aqui. E vou puxar pra cá. E pra cá. Ele tem que fazer os encaixes tudo, ó. É isso. Olha lá. Tô entregando o suco de pera. Certo? Diretamente aqui, através de tubulação. Tá? Quando você faz isso aqui por baixo do chão, é muito mais fácil. Tá? Só que a estrutura, ela tem que estar plugada no chão. Né? Ela tem que estar em cima de um bloco de chão. E aí, agora eu já tenho meus lingotes de ferro sem precisar do minério, né? E não preciso do minério, tá? Porque o prego que eu falei, dá pra produzir o prego, sim, com lingote. É possível produzir o prego com lingote. Quer ver, ó? Mostrar aqui a receita pra vocês. Aqui, ó. Na loja comum, ó. Tá vendo? Tem duas receitas do prego, ó. Tem uma receita de prego que é direto na forja, que usa o minério de ferro e combustível. E tem a outra que usa o lingote, mas é direto na loja de máquinas. Então, tá resolvido. Tá? A gente consegue fazer todos os produtos aqui, ó. A gente consegue fazer todos os produtos que precisa de ferro com lingote, ó. Tá vendo? Todos, todos. A gente consegue fazer todos aqui, ó. Todos dá pra fazer o lingote, ó. Olha lá. Todos. Porque o prego a gente precisa pra fazer as placas, né? Só que o prego dá pra fazer com o próprio lingote. Então tá certo. Vocês entenderam, né? Não precisa ficar explicando muito, não. Ficou claro aí, né? Ó, já tenho bastante tubos ali já armazenados. Então posso começar a passar cano. Nasceu minhas árvores aqui. Então, beleza. Tá pegando tudo aqui. E eu tenho 4K e meio. Vamos comprar mais alguns terrenos pra ver o que eu descubro aqui? Porque eu preciso esperar acumular mais placas de madeira. Seria interessante, talvez, eu ter uma reserva de placa de madeira específica, né? Fazer mais um aqui, ó. Placas de madeira. E vamos aumentar a quantidade de gente trabalhando. E talvez dar um impulso. Né? Eu vou precisar de muita placa de madeira, tá? Então não tem jeito. Vamos dar um impulso aqui de moeda. Porque moeda amarela vai sobrar, tá? Moeda amarela. Eu falei que ia fazer o passo nesse episódio, mas não deu, não. Fiquei focado lá. Mas não tem problema, não. Puxa pra cá, ó. Pra cá. E pra cá. Aí eu copio esse cara aqui. Põe ele aqui. E aqui eu disponibilizo uma saída de madeira. Uma aqui. Um, dois, três. E uma aqui. Aí aqui vai puxar placas de madeira. E aqui em cima também, ó. Placas de madeira. Certo? Vamos dar um upgrade. Perfeito. Então no próximo episódio a gente já vai ter muita placa de madeira já garantida. Tudo certo. Eu podia dar um Coin Buster nesse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele precisa de muita madeira. Aqui, ó. Limba. Olha a velocidade da produção. Tá ótimo. Vamos ver como é que ficou a minha produção de moeda amarela agora. Nos últimos 30 segundos. Eu tô com uma renda ali de 204 e tô perdendo 162. Tá positivo o saldo. Tá bom. Opa! 199? 236? Ah tá, é porque eu tô gastando muito, tá? Mas quando a produção estabilizar, ele não gasta se não produz, tá? Ele não fica gastando moeda se não produzir. E agora, dá pra terminar? Será isso aqui, ó? Assim? E aí eu ponho aqui, quem? Carrocinha. Essa carroça. Então, eu não preciso tirar daqui esse material, né? Eu posso continuar as construções pro lado de cá mesmo. Utilizando já o lingote de ferro aqui, ó. Que tá aqui. Esse cara que parou porque ele precisa de mais pera, né? A pera vai ganhando afinidade com o tempo. Tudo certo. Tá bom. Tá ótimo. Garantimos aí o ferro. Garantimos a alimentação animal. No próximo episódio... Olha isso, cara. É muito forte. É muito forte essa troca aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma